A proposta inicial dos Doces Bárbaros era talvez até de um, não diria nem de um documentário, era de um registro quase, com esse grupo que tinha acabado de ser criado por Gil, Gal, Caetano e Betânia, com a finalidade de comemorar os 10 anos de carreiras individuais que cada um. E numa sexta-feira, eu fui convidado para filmar o ensaio geral deles, que seria o último ensaio. Eu poderia morrer de dor. Inicialmente, achava que eu estava fazendo um trabalho só sobre esses quatro artistas. E, na verdade, passados 30 anos, desde a realização do filme, eu percebi que eu tinha efetivamente, foi feito um filme sobre os anos 70.